Quanto custa alguns Hot Wheels? Eu vou estar mostrando para vocês aqui agora alguns preços para vocês. Esses preços foram pegados no Google, apenas digitando o nome da miniatura para ver no que acontece, sem muito detalhamento. Esta mini, por exemplo, que estampa o canal, ela custa até um preço legal, R$19. O sonho de muita gente que é a Mister Machine, que é a máquina Mister do Scooby-Doo, R$51, achei caro. O que vocês acharam? Vamos ver a próxima aqui, que vai aparecer. Ah, o 67 Mustang, por R$13,91, achei até relativamente barato pelo que este carro significa. Já o Corvette 63, pô, R$50 nele, cara, achei bem carinho, né? Tem pessoas que meteram a faca neste carro. Ah, o DeLore DMC12, a máquina do tempo. Cara, quanto é? Isso tudo nela? R$50,00? Ah, esse aí é um superterrante, eu achei que é facada, R$199,00, esse Corpo Camaro 69. Está certo que é um superterrante, mas achei caro para caramba. Portura do canal, logo do canal, acelerando para o like, roda de trás de um carro girando, carro partindo, logo do Hot Race Club. Quanto você acha que vale essa miniatura? Você pagaria esse preço, Nel? Na verdade, eu não estava muito inspirado para fazer um vídeo nessa data, então eu resolvi sair pesquisando o Google, e estava gravando aqui e vi. Então vamos para a próxima miniatura, que também viu o preço dela. Ó, o carro da Barbie, R$28,00. Ela tem um preço bom, essa boneca está andando um carro até com um preço razoável, né? Próxima miniatura, a T-Rio de 6 rodas. Puxa, eu achei caro demais essa miniatura, R$88,00. Quanto você pagaria nela? Você pagaria esse preço, hein? Ah, esse Mastretta aí. Achei esse carro fantástico, da coleção de 2014. Achei R$27,00, R$28,00 nele, até um preço assim até bom para ele, né? Qual que seria a última? Ah, a gente não tem a última hoje não, a gente já está encerrando. Ah, esse vídeo foi bem corrido, assim só para ver qual seria esses preços. Valeu, gente! Qual desses vocês tem nas suas coleções? Comenta aí, qual desses vocês gostariam? Qual que vocês acharam caro? Qual que vocês acharam até barato hoje nesse vídeo? Qual que vocês acharam aí? Qual que você acharam aí? Obrigado.